Galera, aqui a gente tem um exemplo clássico para encontrar um determinante de uma matriz 3x3 utilizando o cofator. Bom, esse caso é um caso simples, a gente poderia usar o regra de Sarros, mas a questão pede o cofator, né? Então, o que é que acontece? No método de cofator, a gente vai escolher uma linha ou uma coluna e suprimir, baseado no elemento que a gente escolher. Por exemplo, a gente vai escolher aqui, ó, A11, A12 e A13, certo? E essa é a fórmula que vocês vão entender agora. Então, o primeiro aqui vai ser o C11. O que significa isso? O C1 vai ser baseado nesse elemento aqui, ó. Então, isso aqui significa que vai ter o menos 1 da fórmula, I mais J é 1 mais 1, vezes o determinante que vai gerar. Quando eu escolho o 1, significa que eu vou eliminar a primeira linha e eliminar a primeira coluna. Então, o determinante vai ser isso aqui, ó. 4, 1, 0, 2. Pronto. Se a gente resolver esse determinante, como é que fica? Esse menos 1 elevado ao quadrado vai ficar 1. E esse determinante fica... 8 menos 1. Menos 0, né? Porque é 0 vezes 1. 4 vezes 2, diagonal principal, menos a diagonal secundária. Logo, o nosso C11, ele tem o valor 8. Pronto. Agora, a gente vai calcular o C12. Vou colocar aqui, ó, o nosso C12. Baseado na fórmula, vai ficar menos 1, 1 mais 2. Isso aqui é muito importante porque varia o sinal. E agora, a gente vai ver aqui a matriz. Observe que agora a gente está trabalhando com o elemento do meio. Primeira linha, segunda coluna. A gente está trabalhando com ele. Então, o que é que a gente faz? Primeira linha, corta. Segunda coluna, corta. Então, o que é que sobrou? 1, 3, 0, 2. 1, 3, 0, 2. Pronto. Fazendo essa conta, menos 1 ao cubo vai ficar menos 1. Vezes esse determinante aqui. Diagonal principal, 1 vezes 2, 2. Menos 0. Logo, C12 tem o valor de menos 2. E a mesma coisa a gente vai utilizar aqui, ó, para calcular o C13. Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3. Vezes o determinante de C13. O que é que acontece? A gente não está trabalhando agora com isso aqui. Então, a gente corta a primeira linha porque é 1. E corta a terceira coluna. Logo, a gente vai trabalhar com essa matriz do meio. 1, 3, 4, 1. Menos 1 elevado a 4. Vai ficar 1. Que multiplica por esse determinante aqui. Diagonal principal, 1 vezes 1. Menos 3 vezes 4, 12. Essa operação aqui vai dar menos 11. Vezes 1. C13 tem o valor de menos 11. Pronto. Com os cofatores em mão, a gente vai achar agora o determinante final, que é dado por essa fórmula. Você vai pegar aqui A1, porque a gente trabalhou com esse elemento aqui, vezes o seu cofator, mais A1, 2 com seu respectivo cofator, mais A1, 3 com seu respectivo cofator. Pronto. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer aqui que o determinante de A... Quem é A1, 2, certo? E o primeiro cofator? 8. 2 vezes 8. Mais. Quem é A1, 2? A1, 2 é menos 1. Vezes o seu cofator, que é menos 2. Mas quem é A1, 3? A1, 3 é 3. Vezes o seu cofator, que é menos 11. Logo, quando a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ter que o determinante de A é igual a menos 15. Podem conferir aí. Vocês vão ver que o resultado vai bater. 16 mais 2 vai dar 18, menos 33, menos 15. Então, pessoal, isso que eu tinha para mostrar para vocês, esse foi um exercício de uma matriz 3x3, utilizando o método alternativo, a regra de Sarros. O próximo exemplo é uma matriz 4x4, com a regra de Sarros já fica muito complicada. Então, foi só um esquente. Espero que vocês tenham gostado. se inscrevam no canal para dar aquela força. Muito obrigado e até uma próxima. se inscreva. E aí,